Como é que é amiguinhos? Estamos de volta sou o Piratex para mais um episódio de Uncharted 4 e neste caso um episódio 4 também. No último episódio demos aqui uma volta ao sótão de recordações do nosso amigo Nate e agora estamos aqui terminamos o episódio quando descemos para baixo nesta casa a partir de penso que será a casa do Nate. Ok aqui uma tipo uma lavandaria não dá para fazer nada. Um quarto digamos arrumadinho não? Antoneite não arrumas a casa para a gente ver? Sério? Estarás indo para aqui com isto tudo desarrumado? Sapato de mulher a partir da serada a Helena como vimos no último episódio ela estará aqui dentro de casa porque ela estava nos a chamar. Isto é, as fotos do nosso casamento com a Helena. Podemos virar a página. Uau mesmo! Já não tem mais? Ok. Estavas todo jeitoso aí de fatinho e o laçarote Nate? Ok, a sério? Bebes esta água toda durante a noite Nate? Vamos ver... Sério? Este gajo tem uma extensão da rua para aqui. Ou logo que é isto? Bom, vamos lá dar aqui a volta. O ferro passar a ferro em cima do móvel? Ok, está arrumadinho. Tá boa? Só faltava dizer que agora vamos aqui engomar a roupa não? Ou não, não brinques conosco. Ok, aqui um escritório. Uma impressora. Qualquer coisa aqui para interagir. Um mapa. Isto é o que você está trabalhando? Bangkok. Guia de viagem. Virar. De regadeira de viagem a Bangkok. Mapas a cores, história local, passeios a pé, horários de autocarros e comboios, passeios de um dia de aventuras mais longas, hotéis, hostels, bares e vida noturna. Quer já tenha visitado Bangkok antes, quer seja a primeira vez que visite a capital da Tailândia, este livro vai ajudá-lo a encontrar tudo desde os destinos turísticos mais comuns a aventuras em locais menos conhecidos. Aventuras é o que a gente quer. Visite o grande palácio e o altar do pilar da cidade, na histórica ilha Ratan Moskine. Explore e prove os produtos do mercado no fim de semana de Chattu-Chak. Descubra locais onde pode beber, chame um tuk-tuk e guia ao tuk-tuk e encontre um sítio onde descansar mais tarde. Repleto de conhecimento sobre a cultura local, este guia irá ajudá-lo a desfrutar o máximo da sua visita. Um guia para Bangkok. Ok Naughty Dog. Computador da Apple. Máquina fissurástica. Eu pensei que realmente precisamos ir a outra vacaça. É muito longa. Em sério? Só tem estas três? Ok. Sério este guia não arruma a casa? Nem ele nem ela? Casa de banho, ok. Não dá para fazer nada. Parece que tinha aparecido aqui qualquer coisa para interagir. Não. Impressão minha. Ora ali era o quarto. Ali era a lavandaria. A escada foi onde a gente veio e vamos por aqui. Oh Neite. Tens que... Andar a agitar aí o teto. Está um bocado. Quadros, fotos. Reparem nos pormenores do brilho das fotografias. Mais sapatos. Mais sapatos. Um envelope. Faz nada. Casaco, um capacete. Em sério? Deixaste as compras aqui à porta? Estás à espera que vão arrumar sozinhas? Música muito fixe. Poster do casamento. Estás lá há muito tempo. Estava pesquisando algo. Estava pesquisando algo. Estava pesquisando isso esses dias. Estava. Ei, gostaria de pegar a comida? Estou apenas... Estava aqui. Não. Estava bem. Obrigada. Uma Playstation 1. Uma Playstation 1. Série Naughty Dog. Ai é uma Playstation 1. Bem, esta Playstation tem um cabo um pouco mais pequeno. Que os cabos que utilizávamos na altura. Se bem que na minha altura tinha um adaptador que fazia... Estender o cabo. Do que manda. Ela falou qualquer coisa da comida. Estava ali entretido a olhar para a Playstation e reparei o que era. Um frigorifico. Isto é o que é? Um sumo. Cerveja. E a comida. Ok. Já abriste. Onde é que foi a carica? Foi para o chão ou não? Não. Ouça por todo lado. Estes gays... São uns grandes aventureiros. Mas... Casa Arrimada não é bem com eles. Seria aí em cima do frigorífico. Está aí. Tudo bem. Ah. É isto tudo vou comer? Ok. Estes gays têm papéis e livros e cartas e tudo por todo o lado. Chorrasqueira lá fora, a maneira... Chorrasqueira? Um grulhadorzinho. Estou portando ela. Após isto. Sim. Vc sabe. Provavelmente está muito longa e cheia de typos. Mas isso é para o que as editoras estão. Estou aguento. É bom Ok, como foi o dia? O que? Não! Ah, concluído agora Ok O que foi? O que foi? Aparentemente os nativos chamaram-lhe um semi Oh meu Deus Então... Boringa coisa... Diga-me sobre o artigo Bem... Começou como uma parte de turismo em Bangkok Mas... Eu não acho que ninguém vai gostar do ângulo que estou fazendo Porque... Todo mundo imediatamente comentou Quanto rude o smog Que foi como um choque nas leves O Neitzch não está a tomar atenção nenhuma O que ela está a dizer Eu me tive essa reattivação E essa originalidade Não... E o que você está a dizer? E nós também não conseguimos perceber nada O que ela está a dizer O que? Onde você está? Estou em... aqui Estou pegado com um toque O que? O que? O que? Apenas continuar! Foi interessante! Oh! Interessante! O que é o meu artigo sobre? O que? Este? As pessoas de Bangkok E o smog Agora eles não conseguem... Não conseguem... Não conseguem respirar Uau! Estava no bairro, certo? Em um estado diferente, mas sim, você estava no bairro O Jameson te perguntou sobre o trabalho de Malésia O Jameson sempre me perguntou sobre o trabalho de Malésia Olha, Nate, eu realmente agradeço Você sabe o que? Eu não quero isso Realmente? Eu quero dizer, ele não tem os permissões E nós concordávamos que não vamos tomar esse tipo de trabalho É apenas... não valeu E o Nate vai recusar o trabalho porque não está preocupado com as licenças Não é tão risco Ok? Se é apenas um permissão Não é possível Você pode chamar o Sullivan Ah Sullivan Você não vê-lo em volta Não podemos, por favor, desligar isto? Ok, eu não quero que você não o tomasse por causa de mim Não estou a tomando por causa de mim, ok? Ok? Um bocado machista, não, Nate? Eu aprecio o gesto, é apenas... Eu vou ir em frente e fazer as licenças Ah, da louça, da casa, da cama, da roupa Você fez as licenças a noite Eu cortei, eu cortei, está tudo bem Eu quero dizer... Ou seja... Ou seja... Ou seja... Ou seja... Ou seja... Ou seja... Vais começar agora, porque até aqui não impaste nada Você vai me jogar por isso? Sim, sim, sim... Você é um pequeno jogo de TV Eu espero que eu posso lutar o seu highscore Você acha que eu posso lutar o meu highscore no meu jogo de TV? Sim, acho que é certo agora Você não sabe nem o que é chamado Eu não preciso saber o que é chamado Eu vejo-te jogar É a correr e a correr E eu tenho um talento natural para isso Então, o que você diz? O chico? Ok... Oh, uau... Ok, cabelo Ok, veja e aprende Oh, estou aprendendo tudo bem É isso? Não, tem que bater Oh, é isso Isso leva muito tempo Você não tem paciência Quando você virar alguma coisa, você esperava que... Ok, vamos lá Crash Bandicoot A sério? Crash Bandicoot Tem algum problema? Não Não, não... Só... Uh... O que você... O que você faz isso ir? Puxa o botão de começar Eu sabia disso Ok, entendi Ok, então você vai correr para a câmera Ah, o stick não faz nada exatamente Tem que ser com as setinhas Corre para a câmera Entendi E o botão de círculo é o seu spin-pack Spin-pack Sim, pressa X para correr Deixe-me apanhar tudo, Helena Ok... Um... X para saltar, ok Ok, saia do boulder Por que o boulder está me apanhando? Apenas saia do boulder Eu não fiz nada com esse boulder O que é isso? Aperta! 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 Acho que na altura quando comprei a minha Playstation 1 Trazia este jogo Acho que era este Não me recordo bem Não me recordo bem Ah... O que é que o Nate percebe disto para estar a falar nos gráficos? Aperta! 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 Tal história Do Bandicoot ser uma raposa Quando na verdade é um Bandicoot Que é quase idêntico Oh! O que aconteceu? Você encontrou um buraco? Eu não sei. Como é que eu acolhava? Você está lá? Bem, isso não é realístico. Eu... eu acolhava. Estávamos a esquecer do pormenor do tempo. O acolhimento sempre ajudou-me. Veja aquela pit. Isto na altura parece que era mais fácil. Veja... eu assisti. O que agora? O que faz a fruta? 100 dá-lhe uma luz extra. 100? Eu tenho 100 peças de fruta. Na altura acho que era mais fácil jogar a isto que agora. Boa, boa. Aqui está. Que fixe! Dá os resultados? Fizemos 2.670 e que os 3.500 deve ser da Helena. É isso? Acabou. Você pediu por isso. Você tem que me enxergar. Eu praticamente tive. Você pode dar-lhe uma outra peça. Vamos, 2 ou nada. Minha carro poderia realmente... Seria que mesmo que tivéssemos a apanhar tudo consegui nos bater o recorde dela? Se calhar não. Se calhar não. Não, só continue falando. Continue falando. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? No real? O que você pode fazer? O que você pode fazer? O que você pode fazer no real? O que você pode fazer? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Sim, claro. Você? Hum? Hum? Sério? Vem cá. Não estamos abertos ainda. Estamos abertos! Vamos, cara! Tudo bem! Estou a bater à porta! Sim, posso te ajudar? Estou procurando o meu pequeno irmão. Sam? Ou o Sam não morreu lá na prisão? Definitivamente menos gris nos templos. Sam? Vou te ver aqui. Oh, Sam! Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Como? Como? Eu pensei que você... Eu vi que você foi derrubado! Sim, eu vi. Hum? Jesus! Os médicos... Eu quero dizer... Os médicos... Eles me cortaram e... Me derrubaram de volta na célula. Sim, mas eu... Eu me mandei... Telefone... Eu me chequei em todos os lugares. Tudo o que eu ouvi, tudo o que eu encontrei... Tudo confirmou que você estava morto. Nathan, nós matamos o guarda. Eles queriam ver-me morrer na célula para o resto da minha vida. E eu quase fiz. Nós matámos não. Quem matou foi o Rafe. E se eu tivesse conhecido... Eu te prometi... Eu teria vencido... Eu teria vencido... Não... Não... O que é importante agora é que eu estou fora. Ei, ei... Estão comigo? Eu... Preciso de água. Pois, se fosse eu também precisava dar. Você não vai passar por mim ou nada, não é? Eu... Eu só... É muito a digerir, sabe? Mas... Como você saiu? Quando você saiu? Quando você saiu? Como você saiu até aqui e encontrou-me? Ok, ok, ok. Espere-me. 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 Eu quero ouvir sobre você. Eu? Sim. O que é o que dizer? Ah... Fale-me um dos seus contatos. Me dizem umas coisas loucas. Eu sei mesmo. Um... Fale-me. Um tremendo-me. Um tremendo-me em uma camada de camada. É, um... Isso realmente aconteceu. Vamos, mano. O que eu esqueci? Meu Deus. Zé, onde eu começo? Deixando-me com a melhor parte. Ok, um... Um... Um anos atrás, eu me enroquei... O... Me enroquei e um museu do turco. Para esta plaza de gira de gasp! Ok? Tem o frigorço? Ah, só foi um articado delincado, livro de Marco Polo, da calle Không. O producer tipo的 transferência. Que Sinn individual disse. Tak, ok. E tudo o som foi. Os policiais foram fora do âmbito, caramba. Do nur deكن. Quanto que eu posso dizer? Outra cidade perdida. E, ekk... Veja agora. Um lentil Cidados destruídas é normal, por onde nós passamos fica sempre tudo destruído O carro, a casa, o ringue de conversa O ringue de conversa, eu estou casada Eu não acredito, Elena, das histórias, essa é a minha espécie Você tem que vir a conhecê-la Hoje, dinner, no meu lugar, você vem a dinner Eu posso dizer-lhe tudo sobre você Eu vou dizer-lhe tudo sobre você Você nunca contou a Elena que você tinha um irmão morto Neste caso, vive É o nome do Hector Alcazar que chamou com você? Sim, ele é o lor de droga Mascher do Panamá, certo? Por que? É uma história engraçada, mas... No último ano, ele foi meu amigo de sal O que é necessário eu quero dizer? Sam, contar a história ao Nate A recordar-se O que você não lê na noite? Sam, você vai vir aqui Isto não está ao casar Ele não está a falar Escute As garotas... Estão cantando Ah, provavelmente estão cansados Talvez Mas eles estão contentes Como eles podem ser contentes Com as suas pequenas vidas E os seus trabalhadores Miserables Eu quero dizer... Eles têm casas para ir para casa também O que temos? Sem desculpas Nós... Temos ambições E nós não vamos sair daqui Essa ambição vai nos levar a lugares Que esses idiotas não podem nem imaginar Bem... Amém para o teu optimismo O que você vai fazer quando você sai, Samuel? Se eu sair daqui Eu tenho certeza que você pode imaginar Eu posso Mas eu quero ouvir-te dizer Eu vou procurar o seu tesouro pirata de todos os tempos Que eu tenho certeza que você estava cansado de ouvir-me agora Não, não A história do Henry Avery E seus 400 milhões de dólares Deve ser um lalabo para mim Você realmente acha que você a poder encontrar? Diz-lhe a oportunidade? Absolutamente Ambição? Qual é aquela quote Avery? Eu sou um homem de fortuna e devo buscar a minha fortuna. Eu gosto de ver como ele pensa. Foi o que vimos escrito na imagem ao inicio do jogo. A oportunidade de uma vida. Senhor Alcázar, gostei de vê-lo. Estou a ver qual foi o nosso serido. Este tipo tirou-nos daqui. E quer o tesouro. Samuel. Estes prontos a buscar a sua fortuna? Sim. Eu acho. Caramba! Bom amiguinhos, vou encerrar o episódio por aqui. Eu sou o Piratex e se vocês já sabem o que é que tenho a fazer a seguir é passar lá no canal, subscrever, ativar o sininho para não perder nada. Fazer o gosto. Nestes próximos dias vamos ter os dois horários do canal dedicados apenas a Uncharted. E na próxima semana tentarei dividir os dois horários pelo Uncharted. E ainda terei de fazer uma seleção do que trarei para o outro horário. Sou o Piratex. Fiquem bem. E até ao próximo episódio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.